Fala galera chibata, beleza? É com imensa satisfação que eu vou logo começando aqui o vídeo hoje com a perua, meu velho. Ela voltou! E voltou forte, viu? Voltou forte! Mal acabou a série B e já estão falando em uns nomes aí que eu acho que é impossível trazer. Mas dependendo de Milton, vocês sabem que Milton é chibata. O primeiro nome que estão falando por aí, Antônio Carlos. Antônio Carlos, zagueiro, não está sendo aproveitado no Palmeiras. E o segundo nome, Rafael Veiga. Ele mesmo, o menininho do Palmeiras, que de vez em quando dá umas entradas aí. Esporte tenta esse jogador há mais de dois anos já. Eu não acredito nesses dois jogadores, não acredito. Agora tem gente que tá voltando do Sul aí com salário de duzentos e cinquenta mil reais no próximo ano. Jogador Richelli não faz parte dos planos do esporte para o ano de dois mil e vinte. Jogador não vai ser reaproveitado no Internacional. Tá descendo para o Nordeste novamente. Entendeu? Eu particularmente não queria Richelli no elenco. Ganhando duzentos e cinquenta mil só se for Diego Souza. Ele mesmo. O presidente Milton Bivar informa que tem interesse no jogador, porém, nas condições atuais do esporte, não tem como pagar salário de astro. Tem que ser negociado esse salário. Ambas as partes têm que entender que o momento é outro. Tá entendendo? De tanto do Diego Souza quanto do esporte. Perfeitamente. Outro jogador que tá sendo bem especulado no esporte é ele. Quem é? Quem é? Quem é? Não me esqueci. Eu me esqueci. Se eu me lembrar, eu aviso nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos. Sim, me lembrei. Nome que eu acho que daria certo aqui. O zagueiro Sabino do Curitiba. Eu acho que esse nome possa ser ventilado. É um jogador bem. Jogou bem a Série B com o Curitiba. Mas vamos ver aí o que é que vai dar, né? É, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, compartilha, dá like e se inscreve. Se não gostou, faz do mesmo jeito que a perua agora tá solta.